Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo para vocês mais um vídeo topzão, beleza? De um jogo diferente que eu já trouxe aqui muitas vezes para o canal e hoje eu vou trazer novamente, beleza? Para vocês estarem dando uma olhada aí e hoje o vídeo é interessantíssimo, mano, interessantíssimo. Peço a todos vocês para que deixem aquele like, cliquem no joinha, que é isso, mano? Eu vou falar para você, isso é a coisa mais importante aqui para o canal, mano. Deixar o joinha, beleza? Clicar no inscrever-se aí se você não for inscrito. E se você já era inscrito, vê se você está inscrito ainda, mano, porque o YouTube está tirando os inscritos da gente aí, mano. A gente não pode deixar essa pilantragem aí não, hein? Então deixa o likezão. Hoje, mano, a gente vai fazer o carro do Renato Garcia, beleza? O GTR, o carro novo que ele comprou aí, o R34, aqui no Car Mechanic Simulator. A gente vai reformar ele do zero, beleza? E tentar deixar o mais parecido possível do carro dele mesmo na vida real. Pode crer? Então, se bora para o vídeo, mano. Eu estava aqui, mano, no Ferro Velho, andando para o lado e para o outro à toa, de bobeira, beleza? E aqui, mano, no Ferro Velho, como vocês podem ver, tem vários carros, tá ligado? Aqui, igual esse aqui, é o Veloster. É o Veloster? Cadê? É o Veloster, tá ligado? Então, tipo assim, eu estava andando para o lado e para o outro, de bobeira, mano. Tem mais um carro aqui, tem mais outro carro ali. E, mano, do nada eu encontro um R34. E eu assisti lá o Renato Garcia, eu vi que ele tinha um R34, ele comprou um R34. Que carro é esse, mano? GTO, GTO. A gente já fez aqui para o canal já, GTO é o carro do vídeo de jovem. Então, o Golfão, entendeu? Eu estava aqui de bobeira, olhando para o lado e para o outro, eu vi o R34, eu lembrei do Renato Garcia. Então, a gente vai tentar deixar igualzinho. Olha aqui, mano, eu já fiz esse aqui também, ó. Que é o Supra do vídeo de jovem, beleza? Está tudo aí no canal, mano, é só pesquisar, beleza? E eu vi o R34, quis fazer, mano, porque o Renato Garcia comprou um e eu vou fazer agora o carro dele. Que, no caso, é esse carro aqui, mano, ó. Olha só como é que ele está acabado, mano, acabado. E a gente vai fazer ele igualzinho, beleza? R34, cadê? R34 Drift, Nissan Skyline. É esse, é esse, acabou, meu parceiro. Vou comprar ele aqui agora e vamos ver, mano, vamos ver se a gente consegue... Ó, tem a Drift e com certeza o Renato Garcia vai fazer para Drift também. Então, está tudo perfeito, mano. Eu vou fazer esse vídeo aqui, bora mandar para ele para ele deixar o carro igualzinho que a gente fez aqui. Já pensou, mano? Que honra. Então, só bora, meu brother. Vamos logo comprar ele aqui, mano, ó. Vamos ver quanto que ele está custando. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Está custando 15 mil dólares. A gente vai comprar ele, vamos ver aqui, ó. 15 mil dólares. Vamos ver com quanto esse carro vai ficar no final. Quanto que a gente vai poder vender ele para o Renato Garcia, beleza? Vamos ver quanto que a gente pode vender ele para o Renato Garcia no final. E a gente comprou ele por 15 mil, vamos ver no final agora, né, meu parceiro? Porque é outro nível, né, mano? Beleza, ó. Estamos aqui já, mano, na oficina. A gente vai botar ele ali agora no elevador. Vamos colocar no elevador lá que fica um pouco mais perto. E a gente vai começar a desmontar o carro, beleza? A gente vai começar a desmontar o carro. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu consigo tirar por aqui, ó. Esse aqui eu já consigo tirar. E aqui, mano, a gente consegue mexer em tudo. Em tudo do carro, mano. Acho que aquilo ali só tinha aquilo ali, mano. O carro está completamente acabado. Acabado, mano. A gente vai colocar um elevadorzinho de leve. Vamos montar ele por fora primeiro. Vou desmontar ele por fora aqui todinho primeiro. Deixar só o chassi, só a carcaça mesmo. E, mano, depois a gente faz o que é mais importante ali, né, mano? Ó, o vidro todo regaçado. O vidro não tem conserto. Então já vai direto para a vala. Ó, tem uns equipamentos doidos aqui, mano. Estou vendo. Isso aqui é um mod, tá, galera? Então, tipo, eu acho que vai ter muita opção de carenagem, essas coisas assim. Para poder colocar no carro, ó, a saia. Acho que vai ter bastante coisa, mano. Vai ter bastante coisa aqui. E é isso, mano. É isso. Deixa eu tirar essas rodas aqui logo. Acho que tem que suspender antes, mano. Tem que suspender antes. Bom, desmontamos tudo aqui já, beleza? Falta tirar o motor. Que, no caso, a gente vai tirar. E a gente vai fazer isso aqui, mano. Ó, vamos dar uma limpeza nele por dentro. Vamos mover para lá. E vamos tirar o ferrugem do carro, mano. Vamos tirar o ferrugem do carro. Porque, antes de tudo, a gente tem que fazer isso. E eu tirei a bateria... Um negócio de solda. Eu tirei a bateria do carro lá. E eu vou colocar ela aqui, mano. Oxe, eu tenho um monte de bateria aqui, mano. Ó, mas eu vou colocar a bateria do carro aqui. Para poder ficar mais realista, tá ligado? A bateria do carro está aqui carregando. Está no grau. Beleza? Aqui, ó. Os equipamentos eu já coloquei aqui. Esse aqui, ó. Vamos mudar um... Vamos tirar um flay. Os ferrugem foram para a vala. E esse aqui é para dar uma limpeza por dentro. Beleza. Agora o carro está limpinho por dentro. E está sem os ferrugem, mano. Está sem os ferrugem. Vamos tirar o motor aqui, ó. Retirar. Beleza? Retirei o motor. Agora ele está seco. Está seco, 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 mano. Não tem mais nada para colocar nele aí. Beleza? Nem tirar. Está tudo aí, ó. Tudo retirado já. E agora a gente vai colocar o motor aqui assim, ó. Colocar o motor no suporte. Que no caso é esse motor aqui. O V6. E, mano. Está só a capa do Batman, meu parceiro. Não tem mais nada para colocar nele. E aí E aí E aí E aí Prontinho, mano, prontinho O V6 está pronto, mano Olha isso aqui, mano, deu um trabalhão, hein, velho Mas também coloquei as peças Das melhores qualidades Tá ligado, né, pro motor ficar como? Chato, o motor fica chato Vamos retirar o motor daqui agora Beleza Tirar o motor do suporte E vamos colocar no carro, mano Vamos colocar no carro aqui pra gente ver como é que vai ficar tudo 100% Tá tudo funcionando, tudo na moral E tem a capa e tudo mais pra gente colocar nele Então falta muita coisa aqui ainda Então a gente já vai começando aqui pelas Pela parte de fora aqui, beleza, galera? Vamos começar pela parte de fora Eu já comprei as peças Eu não sei se essa daqui vai ficar boa, mano Deixa eu dar uma olhada Eu não sei, pra falar a verdade eu não sei Depois a gente vai dando uma olhada aí pra ver de qual é Deixa eu vir aqui, ó Vou colocar o para-choque O para-choque tem vários Tem vários e vários e vários Eu vou deixar o para-choque por último Porque pra gente conseguir dar uma... As portas tem um qual diferente Eu vou colocar o original, mano Vou colocar o original Porque as portas tem várias, mano Várias, várias e várias opções ali Tá ligado? Então isso aqui eu vou colocar igual o outro lá Só pra não deixar diferente Para-brisa Vou colocar um sufilmezinho bem leve, né, mano? Pra poder ficar no grau Essa parte de trás aqui Sufilmezinho também Vidro traseiro Sufilmezinho também E depois a gente vai fazer o teste, tá, galera? Depois a gente vai fazer o teste Quero ver quanto que esse carro vai pegar na pista reta Beleza? Vamos ver como que ele vai se sair na pista reta aí Ó, tem esse aqui, mano Ó, GTR Será que cabe nele? Cabe, né, mano? Olha lá O bonitão Farol Aí que eu não sei, mano Qual dos dois eu coloco Acho que eu vou colocar o original Vou colocar o original Se pá, a gente testa o outro depois Beleza? Vou colocar o original aí Para-choque traseiro Para-choque traseiro também é um problema, hein, mano? Esse aqui é mais simplesão, né? Simplão Deixa eu ver aqui, ó Vou vir aqui e colocar aqui um Colocar esse aqui Chapocão Ah, até que ficou bonito, hein, mano? Vou deixar esse daí por enquanto Só para ver o que o alé Tem uns grandão E esse aqui? Deixa eu ver esse aqui Minha nova rosa da penha O tamanho desse aerofólio, doido Rapaz, é muito chapoca da mitela, doido Deixa eu vir aqui para cá, ó Vamos ver esse aqui Que é para combinar com a parada lá Esse aí é mais de chavado Esse aí é mais conservado o bagunzinho, mano Esse aqui tem um monte também Esse aqui, ó Que é o desbody kit, eu acho, mano Tá vendo? Mas eu estou achando que está ficando estranho, rapaziada Eu não vou colocar esse desbody kit, não Porque parece que está meio mal feito Vou colocar o normalzinho aqui, ó Tá vendo? Saiazinha de lei Saiazinha do nismo Para ver de qual é Olha aí, ó Para-choque Calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Vou colocar um capu logo aqui Pesado Vamos colocar esse Caraca, esse aqui parece ser bonito, hein, mano Se liga, rapaziada, ó Mas não coube direito, não Vou colocar esse capu aqui Eu acho que eu tenho que tirar isso daqui E colocar da mesma marca, mano Deixa eu ver Não tenho certeza Deixa eu dar uma olhada aqui Olha lá, eu falei, ó Só que aí eu tenho que colocar o carro inteiro Dessa marca, mano Eu não vou colocar não, rapaziada Colocar não Porque é aquela parada exagerada lá atrás Que eu mostrei para vocês, tá ligado? Então deixa eu ver aqui, ó Como eu posso estar colocando Vou colocar esse aqui, ó Vou colocar esse aqui, vamos ver Olha aí, ó Esse aí ficou bonito Esse aí ficou bonito, mano Caraca, isso aqui com a entrada de ar ficou top, hein Encaixou certinho, mano Encaixou certinho Deixa eu colocar esse aqui com a entrada de ar E agora que são elas, meu parceiro Vamos ver esse aqui Muito escandaloso Eu não sei vocês, rapaziada Mas eu acho muito escandaloso, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu não vejo Eu não vejo O farol aqui, mano Eu comprei esse daqui Porque esse daqui é um pouco mais, olha lá, ó Reservado, tá ligado? Um pouco mais escuro Eu acho que ficou da hora Vamos colocar o outro original aqui Pra ver de qual é Ó, se liga Qual que vocês preferem? O mais escuro ou o original? Vou deixar o original pra gente não fazer besteira, beleza? Vamos deixar o original Depois a gente se pá A gente coloca o outro só pra testar Porque quando o carro ficar branco Eu acho que aquele lá vai ficar mais bonito, mano Na minha opinião, né, mano? Na minha sincera opinião Eu acho que o mais escurão vai ficar mais bonito Tá ligado, né? Só que a gente vai deixar vermelho aqui, ó Vamos deixar vermelho Vamos montar a outra parte, beleza? Vamos fazer um negocinho aqui mais rápido Depois eu volto com vocês aí pra ver de qual é Caraca, essa frente do Nismo ficou top, meu parceiro Na moral Já escolhi as rodas Vamos ver como é que vai ficar aqui, hein, rapaziada? Ó, a gente tem que montar ela aqui Eu coloquei elas pretas Porque a gente vai colocar o carro branco Eu acho muito top Carro branco com roda preta Então, eu já comprei essas rodas aqui Aro 22 Vamos ver se vai servir, né? Enquanto a gente cola, pega uma aqui, ó Bota pra balancear já A gente vai montando a outra, beleza? É isso, ó Trabalho aqui, ó Duas coisas ao mesmo tempo O carro já tá ali, mano Todo montado A gente não pintou o carro ainda A gente vai pintar agora Beleza? Vamos pintar de branco Porque eu acho que o Renato Garcia vai deixar o carro branco Eu acho Ele já tá branco Eu não sei se ele vai pintar mais pra frente Galera, é o seguinte Se vocês querem que eu traga mais Mais montagem de veículos assim De youtubers famosos Essas coisas assim Comentem aqui embaixo, mano Que eu vou tá trazendo, beleza? Comentem qual o carro aí Vocês querem que eu traga aqui Montando ele do zero Pode crer Que eu vou tá trazendo pra vocês aí, mano Hoje sou do Renato Garcia Amanhã pode ser de outra pessoa, tá ligado? Então, comentem aí Que eu vou tá fazendo esses vídeozão pra vocês pesado aí Tamo terminando de balancear Vamos colocar no carro pra testar E é isso, mano Olha aí, mano Eu acho que essa roda Caiu igual uma luva Pra esse carro Ficou top, mano Ficou top O tamanho Entendeu? A proporção aqui, ó O brilho que eu deixei ela cromo Beleza? E agora a gente vai pintar o carro, mano Que o carro tá todo desleixado aí A gente vai pintar o carro Vamos ver de qual é Vamos levar ele pra lá, ó Vou pintar o veículo Olha aí, ó Caraca, pretão Fica muito Aí, Renato Garcia Pretão fica louco, hein, mano Vamos ver de outra cor aqui Pra ver de qual é Deixa eu ver É... Azul Vermelho Aí, o branco aí, ó Ah, é do Renato Garcia Então a gente vai deixar branco Beleza? Porque a gente quer deixar igual, mano Pode crer? Então é isso Vamos deixar essa cor aí Agora se liga Olha, olha o destaque, mano Da roda preta Num carro branco Se liga Beleza? E eu vou colocar ele ali fora ali Vou colocar ele ali fora ali Porque Pra mostrar pra vocês O que que eu tava falando Sobre o farol Esse farol original Beleza, ele é top, mano Mas se liga Se a gente colocar Esse farol aqui, mano Dá um liga Dá um liga na parada Dá um liga na parada Olha aí Fica uma outra cara, né, mano Fica uma outra cara E eu vou deixar Porque a gente quer Deixar um carro diferenciado Dar umas ideias aí Pro Renato Garcia, mano Pra ele Tentar fazer no dele Se liga, mano Olha isso Mano Vou falar um negócio Pra vocês, velho Eu acho que a gente Falta colocar um negócio ali Deixa eu tirar ele daqui, ó Pra Colocar ele aqui atrás Aqui, ó Estacionamento não Garagem A Vamos colocar ele aqui, ó Olha só, mano Olha esse farol Tu é doido? Tu é doido? A gente tá faltando Colocar o bagulhinho aqui, mano Ó A gente tem que trocar o óleo Aqui tem disso também, mano Ó Cadê? 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 Aqui, ó Vamos lá, ó Colocar o óleo Aqui tem tudo isso, mano Coloquei a bateria Vamos ver se o carro Dá partida agora, mano Tá tudo montado Acho que não falta Nenhuma peça a mais Vamos ver se ele dá partida Deu partida, hein Tá funcionando Tá funcionando O bichão tá funcionando, mano Agora é hora da gente Dar um rolê com ele Pra ver como que ele ficou E a velocidade que ele vai pegar Beleza? Bom, já estamos aqui, mano Ó O bichão tá aí Na moral Ficou bonito, hein, véi Ficou bonito Na moral Renato Garcia Se assistir esse vídeo, mano Coloca a frente do Nismo Olha só como é que fica luxo, véi A frente do GTR Nismo, véi No caso O bichão doido lá Vamos ver, hein O bicho tá tão forte Ele tá até saindo de lado, rapaz Olha isso aí Ó Vamos tentar Vamos reiniciar Vamos reiniciar Vamos tentar fazer Devagarzinho aqui, ó Pisando, agora tô pisando Olha o velocímetro 260, doido Caí, vi 280 Velocidade final Beleza Zero a 104 segundos Mas eu dei um atrasado Na hora de sair ali Meu irmão Na moral O carro tá pegando 280 Renato Garcia Seu carro tem que pegar 280, tá, mano Pra bater de frente Com esse aqui Tem que pegar 280 Que mano Você viu isso aí Equipamos o carro Deixamos tudo novinho Tudo da peça Da melhor qualidade O carro ficou como? Com foguete, mano Então o vídeo foi esse daí, rapaziada Hoje a gente trouxe O novo aí, ó O novo Skyline Do Renato Garcia Então o próximo Pode ser você Que tá assistindo E dar uma ideia top Pra gente aí Trazer aí o carro De algum famoso aí, mano Hoje foi do Renato Garcia Amanhã pode ser de outro famoso Então, mano Fortaleça Os comentários Deixa o likezão No vídeo Se você curtiu, mano A gente construindo O GTR dele do zero Então compartilha o máximo aí Vai que chega até nele, né, mano E é isso daí, rapaziada Olha só Que luxo que ficou isso aqui, mano Olha que luxo Que ficou esse carro, velho Na moral mesmo Ficou muito bonito Ficou muito bonito Então, espero que todos vocês Tenham gostado Deixa o likezão Se quiser mais vídeo desse É nóis Estamos juntos E até a próxima Ficou muito bonito Ficou muito bonito